Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas Tudo isso não tem valor sem ter você Sem você, nem o som da mais linda melodia Nem os versos dessa canção irão valer Nem o perfume de todas as rosas é igual A doce presença do seu amor O amor estava aqui Mas eu nunca saberia O que um dia se revelou quando te vi Nem o perfume de todas as rosas é igual a dor Nem o perfume de todas as rosas é igual a dor